Mais um dia em campo! Monstro! Os Ecos das Profundezas Na verdade, a Eca de Zaun, mas beleza. Vingança dos Mares E a Fúria das Terras Arruinadas Mergulhe na escuridão Eu mergulhei e quase me destruí. Quase! Mergulhe na escuridão Esvanódinos, eu garanto. Vingança dos Mares Você ensinará sua parte, Titã. E aí, ferro velho, o que faz por aqui? Não me chame assim! Eu sou o Fizz! Eu sei! E aí, ferro velho, vai tentar me matar de novo? Eu te odeio! Você não devia ter vindo, Fizz! Haha! Tu parece que vai me pegar! Quer dizer que você está do meu lado, Nautilus? Por enquanto... Veio pagar o dízimo, Gangplank! O mar já tomou o bastante de mim. Nautilus! Não vou pagar seu dízimo! Ah, vai sim! Sua hora chegou, Gangplank! Não vou ser morto por nenhum homem ou coisa. Não vou ser morto por nenhum homem ou coisa. Não... Obrigado.